E olha isso gente, pesquisas recentes comprovaram que o brasileiro consome em média 7 litros de agrotóxicos por ano quantidade considerada altamente prejudicial à saúde das pessoas segundo especialistas por isso nutrólogos e profissionais ligados à área da saúde e alimentação estão mobilizados na tentativa de alertar a população sobre um projeto de lei que pretende mudar a forma de aprovação e até de avaliação dos riscos de cada agrotóxico utilizado nos alimentos a mudança poderia tornar estes números ainda mais danosos lavar as verduras e legumes já faz parte da rotina da Elaine tudo que ela vai servir para a família sempre é muito bem higienizado eu fico muito preocupada com a quantidade de agrotóxico e também por bactérias algum bichinho que possa ter nas folhas, principalmente em folhas E a preocupação da Elaine pode aumentar porque a produção de agrotóxicos no Brasil pode sofrer mudanças nos critérios de aprovação, análise de riscos e até no nome que será dado aos produtos Já foi aprovado pelas comissões da Câmara em Brasília um projeto de lei do deputado Blairo Maggi para alterar a legislação dos agrotóxicos Um dos objetivos é facilitar o registro de novos produtos e mudar a nomenclatura para defensivos agrícolas Nesta propriedade em Ipiguá a produção é agroecológica, ou seja, sem a utilização de agrotóxicos Se o produtor tiver consciência que ele está produzindo alimentos e esse alimento vai alimentar um ser humano, um irmão dele ele não usa agrotóxico na agricultura Ainda de acordo com o projeto de lei, só serão aprovados produtos que contenham risco aceitável Para essa nutricionista, as substâncias contidas nos agrotóxicos podem trazer riscos à saúde Nós temos hoje surgindo milhões de sintomas de alergia não identificados devido a esses produtos químicos muitas doenças respiratórias, muitos problemas de fertilidade Por outro lado, segundo esse engenheiro agrônomo da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral do Estado de São Paulo Com a aprovação do projeto, produtos que já foram testados e com tecnologias mais avançadas poderão auxiliar os produtores rurais que por conta da legislação atual precisam utilizar produtos inferiores disponíveis no mercado brasileiro Seria igual remédio mesmo, se você tomar muito ele causa mal E o defensivo se você está respeitando as carências do produto utilizar o mínimo possível de acordo com o manejo integrado de pragas Eu acho que é importante, a gente não tem como fugir das tecnologias A proposta já foi aprovada nas comissões da Câmara e aguarda para ser colocada em discussão O Inca, Fiocruz, Ministério Público Federal, Ibama, Anvisa, entre outras instituições se manifestaram contrários ao projeto Se inscreva como curtida no meu canal